O nome dessa pesquisa é Conhecer o Silêncio para Movimentar a Escuta Sensível, Conexões entre o Treinamento de Artistas Performers e o Trabalho Cênico. Essa pesquisa objetiva a compreensão do silêncio como um caminho de autoconhecimento para o trabalho cênico. E essa investigação se divide em estudos sobre o conceito de silêncio na perspectiva de pesquisadoras e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. A interpretação de pesquisadores do teatro sobre os processos de formação de artistas performers e no desenvolvimento das práticas de si. Para conectar esses conhecimentos todos, eu uso as minhas experiências enquanto atriz perform em conexão e em diálogo com o silêncio. Durante o curso O Corpo Multifacetado com Ana Cristina Colla, em Campinas, São Paulo. Bom, o que é o silêncio? De onde ele vem e o que é capaz de fazer em nossos corpos? Se eu te perguntar agora, o que é o silêncio para você? O que você me diria? Para minha mãe, o silêncio é gelado. Para pesquisadores e pesquisadoras, o silêncio pode ser calma, pode ser paz, pode ser tranquilidade, pode ser solidão. Pode ser medo de se colocar em frente a frente consigo mesmo. Para outras pessoas, o silêncio é o vazio, é a falta de movimentação. Para a atriz Fernanda Montenegro, o silêncio é uma utopia, pois ele só existe com a morte, que é quando o nosso coração para de bater, quando não tem mais movimento. Talvez o silêncio possa ser chamado, no plural, silêncios, já que ele é múltiplo. Cada pessoa o entende ou o percebe de uma forma muito particular. Eu escolhi entender e perceber esse silêncio como uma escuta atenciosa dos nossos corpos em treinamento ou no fazer artístico. Para pesquisadores do teatro como Cassiano Kilisse, Serguei Teraski e François Kahn, o silêncio pode ser escuta. Bom, como seria essa escuta? É uma atenção nos nossos corpos em processos. A partir dessas compreensões desses pesquisadores, eu entendo que uma percepção mais delicada de nossos corpos em treinamento possibilita uma transformação enorme em nossos modos de perceber e agir. Em treinamento com Ana Cristina Colla, em fevereiro deste ano, antes que a pandemia mundial do Covid-19 se instaurasse de uma forma tão grandiosa, experimentei com diferentes artistas pesquisadores do Brasil todo e de outros países, experiências entre teatro, performance, dança pessoal, botô, umas mesclas do que pode ser esse silêncio. Assim, eu consegui perceber o silêncio de uma forma muito mais efetiva em trabalho, com todos esses conceitos e essas percepções. Durante o curso, todos os participantes fizeram um acordo de que não conversaríamos sobre o nosso trabalho. Essa atitude possibilitou que a gente pudesse sentir mais o nosso corpo e sentir mais as nossas ações. Uma percepção muito atenciosa do nosso fazer artístico foi instaurada de uma forma acordada por todos. Assim, o silêncio pode ser uma movimentação, um caminho para esse autoconhecimento, que possibilite trabalhos cênicos com escuta.